Você nunca fugiu da luta, dos desafios, da disputa. E mesmo encontrando obstáculos, você não desistiu. Como os melhores atletas, você cria seu próprio destino, seu próprio jogo. Assim como você, também gostamos de superar limites. Somos o maior vendedor de produtos esportivos da América Latina. Nossa paixão por esportes nos trouxe até aqui. Agora é hora de ir além. É hora de ir com tudo. Juntos. Foi dada a largada para o programa de treinis da Centauro. Venha para o time vencedor. Venha para o time dos que chegam na frente. Venha para o grande jogo. Venha para o time venha. Venha para o time venha. Venha para o time. Venha para o keinen lugar. Venha para o time venha. Venha para o time Nos м skills.